Nesta semana, nas aulas do Saber Direito, você aprende sobre direito e patrimônio cultural da humanidade. Quem apresenta o curso é o mestre e doutor em direito internacional, Fernando Fernandes. Ele mostra como compreender as vertentes de uma política de proteção ao patrimônio cultural da humanidade. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Fernando, responsável pelo curso sobre direito e proteção do patrimônio cultural. Nós, na aula de hoje, vamos abordar o tema da proteção do patrimônio cultural subaquático. Esse tema decorre das aulas anteriores em que expusemos as questões sobre patrimônio comum da humanidade, patrimônio cultural e natural da humanidade, as ações da Unesco em prol da construção de uma política de proteção dos bens culturais que favoreçam a coletividade humana. E também expusemos nas aulas anteriores a proteção dos grandes bens culturais imóveis, que são disciplinados pela Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 72, e a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado, que atualmente nós temos a Convenção de AIA de 54, os seus protocolos, as convenções humanitárias e o Estatuto de Roma de 1998, que aborda parte dos crimes relativos aos danos contra o patrimônio cultural em caso de conflito armado. O tema de hoje, como eu estava dizendo, refere-se então ao patrimônio cultural subaquático. Então, agora nós vamos começar a abordar a questão referente aos bens culturais que são encontrados tanto nas águas dos mares, como nas águas doces, os rios, lagos, etc. Esse tema é extremamente novo no direito internacional. A convenção que cuida desse assunto, a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, a convenção foi aprovada apenas em 2001. Temos aí então uma média de 15 anos de existência dessa convenção. Além disso, o tema relativo à convenção, que é o tema da arqueologia submarina, também é um tema relativamente novo na história nossa, na história humana. Mais ou menos aí de 50 a 60 anos, quando começou a se desenvolver os mergulhos autônomos e, portanto, as condições, as primeiras condições tecnológicas para que pessoas tivessem acesso a bens culturais submersos. O que são esses bens culturais submersos? Em linhas gerais, são os navios e embarcações antigas, mas também aeronaves e outros artefatos que, por razões diversas, desde acidentes até outros motivos, ficam no fundo do mar, como, por exemplo, sítios arqueológicos, que, talvez, em épocas antigas, estivessem em áreas terrestres e, depois, são sucumbidos pelo mar. Mas, antes de falar da convenção relativa à proteção do patrimônio cultural subaquático, é importante falar de uma outra convenção que deu base a ela. Essa convenção é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, sobre a qual já tínhamos falado alguma coisa na primeira aula do nosso curso. O que é essa convenção? Essa convenção é um dos pactos internacionais mais importantes que nós temos atualmente. Ela nasceu da reivindicação de diversos países pobres que, nos anos 60, se organizaram nos órgãos das Nações Unidas e começaram a pleitear uma participação das riquezas dos fundos marinhos. Por uma razão muito simples, geralmente, países que foram colônias asiáticas ou africanas, que foram colônias e, por serem colônias, foram exploradas durante muito tempo e, não dispondo de muitas riquezas, querem, de alguma forma, uma compensação, dada esse período colonial, uma compensação, podendo, agora, ter acesso aos bens submersos. Nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que foi aprovada em 1982, procura estabelecer um pacto em que todos os países, mesmo aqueles que não tenham acesso ao mar, possam usufruir das riquezas marinhas. E essa Convenção vai estabelecer uma série de regulamentos sobre questões referentes a mar territorial, como mar que não é territorial, para estabelecer, então, uma coexistência entre vários países do mundo e, ao mesmo tempo, se estabelecer essa coexistência, diríamos, pacífica, uma coexistência que permita uma exploração equitativa dos recursos marinhos. Nesse sentido, a Convenção possui aí três grandes instituições, a Convenção das Nações de Direito sobre o Direito do Mar, que merecem destaque. Uma é a autoridade dos fundos marinhos, que é uma organização internacional intergovernamental, composta por todos os países signatários da Convenção e que engendra e constrói toda a política de proteção dos fundos marinhos e dos mares territoriais. Uma segunda instituição é a empresa, que é um braço empresarial, operacional da autoridade dos fundos marinhos e cuida da exploração desses fundos marinhos a bem da coletividade humana. E a terceira instituição é o Tribunal do Mar, que tem jurisdição sobre os conflitos oriundos da área ou dos fundos marinhos, que é a área do mar que pertence à coletividade humana nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Daí, então, precisamos fazer também um outro esclarecimento. Na verdade, a Convenção faz uma classificação, poderíamos dizer, sobre diversas modalidades de como o mar é organizado territorialmente. Uma primeira organização é estabelecer que o mar é territorial porque o mar se submete à soberania dos Estados. Uma outra classificação é que existe a zona econômica exclusiva. Uma área em que o país soberano tem um certo privilégio sobre essa zona econômica, mas permite a exploração por outros países. E uma terceira categoria de mar é o mar que nós chamamos de área ou fundos marinhos. Esta área ou fundos marinhos é a faixa do mar considerada a área que pertence à coletividade humana. Aliás, o nome técnico é área ou fundos marinhos. E é assim que vamos tratar no decorrer da exposição. Feita essa classificação, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar resolveu uma série de questões referentes até às chamadas disputas territoriais relativas ao mar e deixou muito claro que existe uma parte do mar que fica sob o resguardo de qualquer país interessado na sua exploração e há uma área do mar que nós chamamos de área ou fundos marinhos que deve ser protegida, mas também pode ser explorada essa área em benefício da coletividade humana. Daí, então, que existem dois artigos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar que dão fundamento para a Convenção da Proteção do Patrimônio Subaquático e que vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura breve desses dois artigos para a compreensão depois da Convenção do Patrimônio Subaquático. O primeiro artigo é o artigo 149 da Convenção das Nações Unidas que diz o seguinte Todos os objetos de caráter arqueológico e histórico achados na área, ou seja, fundos marinhos, serão conservados ou deles se disporar em benefício da humanidade em geral, tendo particularmente em conta os direitos preferenciais do Estado ou país de origem, ou de origem cultural ou do Estado de origem histórica e arqueológica. O segundo dispositivo é o 303, que diz o seguinte Os Estados têm o dever de proteger os objetos de caráter arqueológico e histórico achados no mar e devem cooperar para esse fim. Nada no presente artigo afeta os direitos dos proprietários identificáveis, as normas de salvamento e outras normas de direito marítimo, bem como leis e práticas em matéria de intercâmbios culturais. O presente artigo deve aplicar-se sem prejuízo de outros acordos internacionais e normas de direito internacional relativos à proteção de objetos de caráter arqueológico e histórico. Fiz uma simplificação, eu pulei um pedaço do artigo aqui, que não vem ao caso, mas na verdade é para ter um melhor entendimento de que a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, seguindo aquela classificação que eu falei de uma maneira superficial, deixa muito claramente o seguinte, existem objetos e bens culturais achados nos mares territoriais ou nas zonas econômicas exclusivas e eles têm um tratamento. E existem os objetos e bens culturais diversos que são achados na área e têm um outro tratamento. Daí então que a Convenção da Unesco sobre a proteção dos bens culturais subaquáticos é uma complementação desses dois expositivos. Ela vai estender esses dois expositivos estabelecendo uma regulamentação sobre a proteção dos bens culturais subaquáticos. De um lado ela vai estender uma regulamentação de alguma forma como se dá nas águas territoriais e do outro lado ela vai dar uma regulamentação como se dá na área ou fundos marinhos. Ao final vamos falar como a legislação brasileira, o direito brasileiro cuida desse tema porque há uma legislação brasileira também que estende a aplicação desses acordos internacionais que eu mencionei, mas também é uma legislação que é objeto de críticas porque muitos entendem que não avança em vários aspectos que nós vamos ressaltar depois. Bem, mas é importante verificar a definição de patrimônio cultural subaquático que consta na Convenção Relativa ao Patrimônio Cultural. Essa definição ela serve de guia e de conceituação para definição das políticas que depois ela vai estabelecer para a proteção desse patrimônio. Segundo a Convenção, o patrimônio cultural subaquático compreende em linhas gerais os seguintes aspectos. São todos os vestígios da existência do homem de caráter cultural, histórico ou arqueológico que se encontram em parcial ou totalmente periódico ou continuamente submerso a pelo menos 100 anos. Em especial, sítios e edificações, navios e aeronaves, artefatos de caráter pré-histórico. Isso está no artigo 1º da Convenção. Dali que nós temos uma primeira noção do que essa Convenção quer dizer. Ela quer definir o que é patrimônio cultural subaquático e dali ela estabelece, na verdade, dois objetos ou duas propostas fundamentais. Quais são? Uma, como se dão as intervenções no meio subaquático para evitar a destruição dos bens? Dois, como se dá uma intervenção para resgatar os bens? Vamos explicar as duas situações. Dizendo o seguinte, na primeira situação, como se dá uma intervenção no meio subaquático minorando ou evitando qualquer destruição de bens culturais? Por exemplo, o caso de uma exploração de petróleo, de uma exploração de minerais ou qualquer outra atividade econômica. Como exercer essa atividade sem que essa atividade possa, de alguma forma, acarretar um dano que levará até a destruição total de um sítio arqueológico? Esse é um aspecto. O outro aspecto, como eventuais intervenções, inclusive sobre o próprio sítio arqueológico ou sobre o próprio patrimônio cultural submerso, como essas intervenções podem ser também em nenhum ponto destrutivas ou que de alguma forma chegue perto à destruição ou ao desaparecimento total? Ou seja, nesse caso, um cientista, um grupo de cientistas queira fazer uma pesquisa sobre uma embarcação do século XV e do século XVI e precisa manusear essa embarcação, precisa adentrar na embarcação. Como fazer a pesquisa científica e, consequentemente, arqueológica sem que isso cause a destruição da embarcação e, consequentemente, como essa embarcação, dependendo da situação, pode até ser retirada e, ao ser retirada, em que condições tecnológicas isso possa ocorrer sem que ela seja destruída. Até porque o princípio fundamental da convenção é o seguinte, todas as atividades, de alguma forma, que eu mencionei, podem ocorrer no meio subaquático, mas nenhuma delas pode provocar a destruição do bem cultural. Ou seja, o bem cultural tem uma condição prioritária sobre qualquer outra atividade que venha a ser empreendida nesse meio. Daí que a convenção, isso aqui é importante, vocês me permitem uma leitura, vai fazer uma distinção sobre dois tipos de intervenção. Uma nós chamamos de intervenção sobre o patrimônio cultural subaquático, que significa uma atividade principalmente direcionada para o patrimônio cultural e que possa direto ou indiretamente prejudicar materialmente ou danificar de outro modo o patrimônio cultural subaquático. Dois, intervenção com incidência potencial sobre o patrimônio cultural subaquático. Potencial significa qualquer atividade que, não tendo o patrimônio cultural subaquático como seu objetivo principal ou parcial, possa prejudicar materialmente ou danificar de outro modo o patrimônio cultural subaquático. Esses modelos de intervenção constam no artigo primeiro da convenção. Então, a convenção, como eu disse, trata de um tema novo no campo internacional, esse tema é a proteção do patrimônio cultural subaquático. Ele é novo porque ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos comentando até agora, proteção em tempos de paz, proteção em tempos de guerra, proteção para restituição de bens culturais, normas de proteção, de conservação e assim por diante. Mas, como eu disse, esse tema é novo porque decorre de uma classificação feita pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E essa classificação, ela é reflexa, ela aparece na Convenção do Patrimônio Cultural Subaquático, que, se vocês me permitem, eu vou fazer a classificação de como se dá os mares para a gente chegar nas medidas de proteção. A Convenção do Patrimônio Cultural Subaquático, na verdade, estabelece o seguinte, ela estabelece que o patrimônio cultural subaquático tem regras para proteção na zona econômica exclusiva e na plataforma continental. Ela também estabelece regras da proteção do patrimônio cultural na área, ou seja, a faixa do mar que pertence à coletividade humana. E, ao final, estabelece as sanções e as medidas de proteção. Então, vamos começar com a primeira classificação. Patrimônio Cultural e Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. O que diz, em linhas gerais? Em relação à sua zona econômica exclusiva, à sua plataforma continental, compete também a um Estado parte proteger o patrimônio cultural subaquático. Ou seja, no caso brasileiro, em que nós temos o nosso maio territorial e temos uma zona econômica exclusiva. obrigação do Estado brasileiro proteger o patrimônio cultural subaquático na zona econômica exclusiva. Também, o que cabe ao Estado brasileiro? Exigir que o seu nacional ou navio que tenha a bandeira brasileira comunique a existência de tais bens culturais no Estado. Ou seja, uma embarcação de pesca que está na zona econômica exclusiva, é uma embarcação de pesca que possui a bandeira brasileira ou pertence ao nacional brasileiro. Assim que se depara, por exemplo, com um sítio arqueológico, imediatamente deve comunicar às autoridades brasileiras sobre a existência desse bem ou da desconfiança da sua existência. Antes de continuarmos a exposição, eu vou chamar a primeira questão que está sendo colocada para nós aqui, sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático, que é a questão feita pelos nossos telespectadores. Quais são os benefícios recebidos por aqueles que resgatam bens culturais no direito brasileiro? Os benefícios de uma pessoa ou de um empreendedor que resgata bens submersos no direito brasileiro são de caráter monetário. O mais importante, obviamente, é o pagamento pelo resgate dos bens. Mas, além disso, depois que nós formos falar mais fisicamente da legislação brasileira, nós vamos verificar que esses empreendedores também têm direitos, dependendo das regras de exploração estabelecidas, têm direito a receber parte dos bens resgatados, que muitas vezes, em termos econômicos, se mostra uma situação mais vantajosa. Isso à exceção dos bens culturais, que não poderão ser transferidos para esses empreendedores. Diante disso, então, continuando aí a nossa exposição, eu estava dizendo que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece uma classificação das faixas marítimas e a Convenção do Patrimônio Cultural também. E essas classificações estabelecem para cada faixa de mar, vamos dizer assim, uma proteção de patrimônio cultural se o aquático correspondente. E aí eu estava mencionando agora há pouco sobre a zona econômica exclusiva. Dando continuidade, fazendo uma leitura da Convenção, se vocês me permitem, eu observo o seguinte. Então, como eu havia dito já em parte, que a proteção do patrimônio cultural na zona econômica exclusiva é da responsabilidade do Estado, a qual essa zona está vinculada. Esse Estado também, por exemplo, no caso brasileiro, tem o dever de exigir para aqueles que explorem na zona econômica exclusiva o dever de comunicar ao Estado se eventualmente encontram sítios culturais, tanto para o nacional brasileiro, como eventualmente um estrangeiro que está fazendo a exploração de uma atividade econômica na zona econômica exclusiva, tanto para o nacional ou para o navio que possui a bandeira de outro país. Nesse sentido, tem uma regra que eu acho extremamente importante, que vou fazer a leitura, porque aqui vai caber um esclarecimento. Qualquer Estado parte poderá exigir do outro Estado parte, em cuja zona econômica exclusiva ou plataforma continental, o patrimônio subaquático estiver situado o seu interesse em ser consultado sobre a forma de garantir a efetiva proteção desse patrimônio cultural. Tal declaração deverá ter por base o interesse legítimo, especialmente de natureza cultural, histórica ou arqueológica, no patrimônio subaquático em questão. Vamos decifrar um pouco essa regra aí. O que eu quero colocar é o seguinte, a convenção relativa ao patrimônio cultural subaquático, ela não estabelece necessariamente uma ligação territorial, ou seja, o fato de um bem cultural ser encontrado na zona econômica exclusiva brasileira, não quer dizer que esse bem cultural possa estar atrelado ou exclusivamente vinculado ao Estado brasileiro. Esse bem pode estar vinculado a outros países que, como a convenção diz, possuem um interesse legítimo cultural. Ou seja, um exemplo bem aleatório, um navio francês do período napoleônico que afunda na zona econômica exclusiva brasileira. Então, atualmente, o Estado brasileiro, pelos termos da convenção, tem o dever de exigir de que qualquer nacional ou navio que esteja na zona econômica exclusiva, comunique o governo brasileiro e as autoridades competentes sobre a existência do navio, caso se depare com esse navio na exploração de uma outra atividade, por exemplo, uma atividade pesqueira. Mas, por outro lado, o governo brasileiro é obrigado a consultar o governo francês sobre a existência do navio, porque, havendo esse navio descoberto e sobre um período importante para a história francesa, há um interesse também no governo francês na proteção. Então, a proteção, no caso da Convenção Relativa ao Patrimônio Cultural Subaquático, essa proteção não se dá só pelo que eu digo, um aspecto territorial, ou seja, esse mar está vinculado mais ou menos a um certo Estado, mas também está vinculado a outros países que possuem, de alguma forma, um interesse cultural, ou seja, histórico, artístico, arqueológico, na proteção, porque a proteção e, consequentemente, até o resgate ou a exploração em termos arqueológico, possa trazer a esse país, por exemplo, França, que aparentemente não tem nada a ver com a descoberta, possa trazer a esse país também benefícios. Então, essa é uma regra importante na Convenção Relativa ao Patrimônio Cultural Subaquático, porque ela abre uma possibilidade de, eu diria, de comunidade internacional, ou melhor, de comunhão internacional, ou seja, participam na proteção não só os países onde esses bens são encontrados, territorialmente falando, mas também permite a participação de países que, por alguma razão, têm um interesse cultural na proteção. Isso sem contar naqueles países que simplesmente possuem a bandeira, ou seja, de alguma forma, um navio possui a bandeira de um país, ele é afundado por um acidente qualquer, então nós temos aí uma terceira categoria que o país a que esse navio está vinculado também deve ser consultado, porque pode possuir interesse no resgate ou eventual atividade de pesquisa científica ou cultural sobre o navio. Reforçando, mais uma vez, a ideia que eu estou falando desde o início, é uma ideia de reforço de comunidade internacional, é uma ideia que eu já tinha colocado na segunda aula do nosso curso, ou seja, essas convenções, elas estabelecem, na verdade, compromissos jurídicos e por estabelecerem compromissos jurídicos, amarram, vamos dizer assim, a comunidade internacional em torno de certos valores, proteção do patrimônio cultural subaquático, por exemplo, em diversas perspectivas, territorial, interesse cultural ou por bandeira, e ao amarrar essas responsabilidades, estabelece um campo de solidariedade maior em torno da proteção, dos direitos e obrigações, então, que devem ser observados. Continuando ainda na convenção, eu chamaria atenção para, ainda nessa regra que eu disse da zona econômica exclusiva, de que, havendo a descoberta, o patrimônio cultural subaquático ou houver intenção de realizar uma intervenção sobre esse patrimônio na zona econômica exclusiva, um Estado deverá consultar e todos os outros tenham declarado o seu interesse sobre a melhor forma de proteger o patrimônio subaquático e coordenar as consultas na qualidade de Estado coordenador. Também uma regra interessante, que, como eu disse, o compromisso amarra um campo de solidariedade em diversos países que fazem parte da comunidade internacional. E a convenção reconhece que, dentre os países interessados sobre o mesmo bem, como eu falei, dentre os países interessados sobre o mesmo navio que afundou na zona econômica exclusiva, um navio da época napoleônica, pode ocorrer vários interesses. Do Brasil, porque no território, em parte, ligado ao Brasil. Francês, porque se refere a uma história da França, mas também pode ser de interesse de outros países, como Itália, Espanha, etc., porque o período napoleônico também está ligado ao período das civilizações, da história das civilizações. Então, outros países possam ter interesse. Então, quando você tem um bem cultural descoberto e diversos países têm interesse, a convenção determina que um determinado país assume o papel de coordenador. No caso, aí seria o Brasil, pela proximidade da zona econômica exclusiva com o Estado brasileiro. E sendo o Estado coordenador, é esse Estado que planeja e organiza toda a política de proteção, mas uma política que não está prevista na convenção. Uma política genuína que vai ser construída entre o Estado brasileiro e os demais países interessados. Então, esse é um papel também inovador nessa convenção. Ela, muitas vezes, não traz políticas prontas. Ela permite a cada bem encontrado que os países envolvidos formulem, não só a política, mas as medidas de proteção cabíveis, que vão desde os aspectos científicos, tecnológicos, até aspectos jurídicos, que devam envolver até, eventualmente, proprietários ou compromissos sobre o respeito ao bem que é encontrado, as normas que devem ser observadas sobre a pesquisa e a investigação que deve ser feita sobre esses bens. Continuando, a convenção também faz, relativa ao patrimônio cultural subaquático, faz uma relação entre patrimônio cultural e área, ou patrimônio cultural e fundos marinhos, que foi aquele tema que nós já tínhamos falado na introdução. Ou seja, a área ou fundos marinhos é uma faixa do mar, determinada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que vai dizer a faixa do mar que pertence à coletividade humana. Nesse sentido, a convenção outorga ao diretor-geral da Unesco o dever de fazer consulta entre os estados que têm interesse na proteção desse patrimônio cultural e designará também um estado coordenador, dando especial atenção aos direitos preferenciais do estado de origem cultural, histórico e arqueológica no que respeita ao patrimônio cultural encontrado na área. E também compete ao estado coordenador autorizar as medidas de intervenção adequadas. Vamos, de alguma forma, esmiuçar isso dentro da leitura da convenção. O que quer dizer? Quer dizer que um navio, vamos até exemplificar, um navio da Grécia Antiga encontrado nos fundos marinhos, ou seja, uma área que pertence à coletividade humana, esse bem cultural pertence à coletividade humana também, e o diretor-geral da Unesco, em nome da Unesco, uma organização internacional que coordena as políticas de proteção dos bens culturais, deverá promover consultas com todos os estados interessados para também, como ocorreu na zona econômica exclusiva, formular uma política de proteção dos bens. Nesse sentido, poderá, até se for o caso, outorgar ao governo grego, por quê? Porque o governo grego seria pretensamente o proprietário, vamos dizer assim, ou soberano sobre a embarcação, delegar ao governo grego o papel de coordenador para a exploração desse sítio arqueológico, histórico encontrado. E esse estado coordenador chamado Grécia fará uma consulta com todos os demais, e creio aí que seria um grupo muito amplo, porque história da Grécia Antiga não é só história da Grécia, mas também história da civilização ocidental. Então, obviamente, que diversos países, desde os países da América Latina, das Américas, até países europeus, possuem também interesse na proteção de embarcações dessa natureza, porque os eventos ali ligados, estão ligados a várias questões históricas, inclusive até linguísticas, que podem ajudar na explicação de várias situações que esses países hoje estão contextualizados. Por isso que a gente chama isso de estado interessado, interessado culturalmente. Essa é uma expressão colocada de forma genérica para indicar qualquer país que, de alguma forma, é tocado culturalmente pela descoberta do bem na área. Por último, um aspecto da convenção ainda relativa ao patrimônio cultural subaquátio, é o aspecto do patrimônio cultural encontrado em águas soberanas, que agora nós vamos partir para a legislação brasileira. Diz a convenção que o patrimônio cultural subaquático encontrado em águas interiores e arquipélagicas e no mar territorial confere aos estados, conforme a sua soberania, de estabelecerem as suas próprias normas de regulamentação de intervenção sobre os bens culturais encontrados. Por outro lado, no exercício de sua soberania, o estado deve, ao descobrir naves e aeronaves, informar o estado de pavilhão parte na presente convenção e outros com interesse legítimo, especialmente de natureza cultural, histórica e arqueológica, ou se a descoberta tais navios ou aeronaves nas águas arquipelágicos ou no seu mar territorial. Também tranquila essa questão, ou seja, mais uma vez mostrando essa dualidade. De um lado, um país que tenha mais proximidade com o bem encontrado e de outro, a comunidade internacional representada por vários países que também podem ter um interesse na descoberta e na pesquisa científica relativa ao bem encontrado. Só especificamente, nesse caso, quando se fala de patrimônio cultural e mar territorial, a convenção, sim, reconhece a soberania do país de estabelecer as suas próprias leis e regras de salvamento. Ou seja, como se recupera, como se utiliza para as atividades econômicas, como se protege e assim por diante. Mas, também, abre ainda uma possibilidade para que hajam consultas para a comunidade internacional. E aí, então, nós abrimos caminho para chegar na legislação brasileira que cuida da proteção também. Tem uma lei, a lei que nós vamos ler aqui é 7.542,86, complementara depois, reformada pela 10.166,2 mil, que cuida também do resgate de bens culturais submersos, de eventual proteção. Então, aí nós vamos fazer uma análise dessa lei. Mas, antes da análise, nós vamos agora responder a mais uma questão feita pelos nossos estudantes, alunos, nossos telespectadores, relativas à matéria. Qual a importância da proteção dos bens culturais subaquáticos? Essa questão é extremamente importante porque ela revela o próprio propósito da convenção. A importância reside nos mais diversos aspectos. Um aspecto, nós podemos dizer assim, de uma história singular, pode estar atrelada à história de um grupo social, uma comunidade indígena, por exemplo. ou pode estar atrelada a uma comunidade da antiguidade, ou pode estar atrelada a uma comunidade pré-colombiana, vamos dizer assim. Então, ela pode estar atrelada a aspectos de uma comunidade singular no momento histórico. Mas, ela também pode estar atrelada à descoberta dos bens e a importância disso, pode estar atrelada também ao que a gente chamaria de história das civilizações. Ou seja, no conhecimento da história geral. Por exemplo, como é que hoje você pode dizer que a história da Roma Antiga é história só da Itália ou da Roma Antiga e não é um aspecto da história universal? Ou como a gente pode dizer hoje que a história da Grécia Antiga ou dos Assírios ou dos Egípcios Antigos não é apenas uma história desses povos, mas também são elementos da história universal? Por que são elementos da história universal? Porque dali nós vamos compreender vários aspectos culturais relativos à medicina, relativos a comportamento, relativos a remédios, relativos à alimentação, a vestuários, a armamentos, que influenciaram a formação de outros grupos sociais e outros comportamentos. Então, também, descobertas dessa natureza, muitas vezes podem revelar ou esclarecer etapas importantes de períodos históricos e que contribuem para a compreensão de outros períodos. Ou, por exemplo, pode estar atrelado a um período colonial brasileiro e, consequentemente, a compreensão da formação da sociedade brasileira no período monarque, no período republicano e assim por diante. Então, a importância é das mais variadas, mas eu me concentrei no aspecto histórico. E aí eu peço que haja um transporte também para o aspecto artístico, pode revelar certas escolas artísticas durante um período, mas pode também revelar escolas artísticas que têm influência em várias outras e contribuem para a formação da história da arte. Pode estar revelado a esclarecimento, às vezes, de um evento específico, histórico, como aconteceu alguns anos atrás, em que foi feita a autópsia, a exumação de corpo do Napoleão, para se verificar se ele foi envenenado ou não no período que ele ficou exilado. Se ele foi envenenado pelos ingleses que cuidavam da sua prisão. Então, veja, são diversos exemplos aqui que eu estou dando e que podem levar a várias outras questões que nem me ocorrem. Por isso que a gente fala ou usa a expressão cultural, porque cultural abarca os mais diversos aspectos, desde o histórico até o arqueológico. Lembrando, inclusive, que um dos benefícios pode ser de caráter arqueológico, porque a gente sabe muito bem que na arqueologia você está estudando um aspecto da história mais sobre os bens materiais, sobre os artefatos encontrados, as panelas, os pedaços das casas e assim por diante, para poder reconstituir um cenário e, portanto, dar a ele algum tipo de lógica ou explicação no sentido histórico. Então, todas essas descobertas podem levar até a esclarecimento também sobre as questões arqueológicas, porque, em linhas gerais, muitas vezes são sítios arqueológicos em que são desprovidos de trabalhos escritos documentais e são mais ligados a objetos especificamente, copos, materiais de navegação, pedaços de embarcação ou restos de uma população que ali deixou os vestígios e que não mora, obviamente, mais ali ou foi sucumbida pelos mares e, portanto, tem muito o que explicar. Os benefícios são mais variados, mas eu vejo mais no aspecto cultural, no sentido histórico, artístico, arqueológico, entre outras categorias. Bem, dando aí a continuidade do nosso assunto e fazendo uma leitura da Convenção Relativa ao Patrimônio Cultural Subaquático, Então, eu retomo agora para aquele aspecto que eu mencionei, que é a relação da proteção do patrimônio subaquático com a soberania de um país. E, no caso brasileiro, essa matéria vem regulada pela Lei 7.542,86. É a lei que, de alguma forma, vai dizer sobre a proteção do patrimônio, porque eu digo de alguma forma, porque vocês vão verificar que há muitas críticas sobre essa lei, porque muitos entendem que ela prioriza mais a exploração da atividade econômica ligada ao resgate de bens do que, necessariamente, a proteção do patrimônio cultural. Mas é a lei que nós temos. Eu acho que ela ainda está dentro de um quadro adequado e que pode ser adequado num prisma constitucional, porque, se nós observarmos a Constituição Federal, no artigo 216, que norteia toda a política de proteção dos bens culturais, vocês vão verificar que a noção de patrimônio cultural brasileiro decorre de uma definição que nós chamaríamos dinâmica, ou seja, a contribuição, o patrimônio cultural é formado pela contribuição que os diversos grupos deram para a formação da sociedade brasileira e continuam dando formação. Então, quando eu estou falando da proteção de patrimônio cultural brasileiro, eu estou falando de uma forma histórica e não histórica, eu estou falando de bens culturais produzidos no período colonial, de bens culturais produzidos atualmente, mas também estou falando de bens culturais indígenas e não indígenas, de brancos e de negros e assim por diante, porque são diversos grupos, não só raciais, queria deixar bem claro, mas culturais, acima de tudo, que contribuem e continuam contribuindo para a formação da sociedade brasileira, que está em constante evolução. Então, nós podemos fazer uma leitura dessa lei sob esse prisma constitucional ou sobre essa visão constitucional. Certo? E aí, então, vamos começar pela lei. A lei 7.542 diz que uma das suas finalidades é a disciplina jurídica da pesquisa, da exploração, da remoção e da demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas territoriais, sob judição nacional, em terreno de marinha e seus acrescidos, em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar. Ou seja, pela própria definição da lei, nós estamos percebendo aí que existem diversos bens submersos e ela não faz necessariamente uma distinção entre bens culturais e não culturais, ou bens que merecem uma proteção e bens que não merecem uma proteção e podem ser colocados nas relações de uso de troca da economia e, portanto, vendidos, comprados, comercializados, usados e, consequentemente, desgastados. Porque o objetivo de uma proteção antes de mais nada é assegurar a integridade do bem descoberto, encontrado, pesquisado e assim por diante. Então, nós percebemos que a lei, na verdade, ela coloca de uma maneira genérica o seguinte, em linhas gerais, tudo que é encontrado em águas, no meio subaquático, tudo que é encontrado pode ser explorado, recuperado, demolido, etc., sem aí fazer uma distinção preciosa que nós entendemos sobre essa questão cultural. Embora ela faça isso de uma maneira que eu diria superficial, mas no seu interior a lei faz, mas que entendo eu, como muitos também, que não é o suficiente para se construir no Brasil uma política adequada de proteção do patrimônio cultural subaquático. Vamos continuar uma leitura aqui para esclarecer alguns pontos. A lei também diz que compete ao Ministério da Marinha a coordenação, o controle e a fiscalização daquelas atividades. Quais? A pesquisa, a exploração, a remoção e a demolição das coisas ou bens afundados. Compete ao Ministério da Marinha a coordenação, o controle e a fiscalização, inclusive podendo delegá-las a órgãos federais, estaduais e municipais e a particulares, nessa última hipótese, mediante aí uma concessão. Obviamente, estou fazendo uma leitura não literal da lei, estou simplificando em vários aspectos para a gente facilitar a compreensão. Mas aí já começa essa crítica que muitos fazem em razão da lei que não deixa claro o que é uma atividade de exploração e uma atividade de proteção. Por exemplo, delega essa função ao Ministério da Marinha, que é, obviamente, um ministério extremamente importante e que está vinculado hoje, assim, a lei fala do Ministério da Marinha, mas, na verdade, Marinha está vinculada ao Ministério da Defesa e que tem uma proposta muito diferente de outros ministérios, como o Ministério da Cultura, que está, obviamente, preocupado com a proteção. Então, para alguns, aí já começa um problema de política legislativa que deveria ser melhor trabalhado no seguinte sentido, que deveria ter uma lei específica para exploração de atividades subaquáticas que levam a um ganho econômico e uma lei específica para a proteção do patrimônio cultural subaquático, para definição do que é esse patrimônio, com as suas medidas de proteção que devem ser trabalhadas e em que condições devem ser feitas as intervenções subaquáticas para a pesquisa. Outros aspectos que a lei trabalha, que nós aqui, que eu acho interessante e que devem ser destacadas, é o seguinte, a lei estabelece que, num prazo, a partir da sua aprovação, que foi em 86, né, se nenhuma pessoa que tenha bens que foram afundados, perdidos no mar ou nos rios, etc., não tenham feito a reclamação desses bens, esses bens, esses bens eventualmente poderão vir para a União. E, posteriormente, após a aprovação para a lei, as pessoas que, tendo esses bens, por exemplo, um navio, uma aeronave, etc., que ficou submerso e não fazer o resgate desses bens no prazo de cinco anos, o bem é transferido definitivamente para a União. Então, todo dono de navio, aeronave ou qualquer outra embarcação ou qualquer outro tipo de objeto de navegação que afunde e se encontre no fundo do mar, o proprietário tem um prazo de cinco anos para exercer as atividades de resgate, contratar uma empresa, um empreendimento para fazer o resgate ou tomar qualquer outra medida, e se não fizer isso no prazo de cinco anos, o bem é transferido para a União e se transforma num bem da União. E aí, então, nós temos algumas consequências em torno disso. Uma das consequências é o seguinte, vamos para a primeira. Se é um bem de caráter não cultural, vamos dizer assim, não é um bem que está no campo da proteção, é um navio, uma fragata, não, fragata vai dar um sentido mais militar, vamos usar um outro exemplo aí, um iate, e esse iate afundou. E no prazo de cinco anos, o proprietário não tomou as medidas necessárias de resgate do navio. Então, o iate passa para o domínio da União, e a União pode abrir uma licitação, e nessa licitação escolher quem tem interesse e condições de resgatar o navio, e ao fazer o resgate do navio, vender, comercializar, etc., os bens do navio e a própria embarcação, o iate. Entretanto, a União também pode estabelecer como forma de pagamento que a pessoa responsável pela exploração receba até 70% dos bens resgatados. Ou seja, de todos os objetos encontrados naquela embarcação e tudo mais, a pessoa pode, ao invés de receber um pagamento em dinheiro da União pelo resgate, ou transferir pela União, ou fazer a venda dos bens, pode, de alguma forma, receber até 70% como pagamento. No que diz respeito à proteção de bens de caráter cultural, a União permite que um particular também possa participar, vencendo uma licitação e fazer a exploração de bens, por exemplo, arqueológicos e aquáticos. E aí a União pode dar como pagamento, não só em dinheiro, mas pode dar como pagamento, não só em dinheiro, assim, um pagamento simples, mas pode dar como pagamento pelo resgate dos bens, até 40% do valor avaliado sobre esses bens descobertos. Então, uma empresa especializada em resgate de navios cargueiros coloniais pode fazer tantos resgates se ela tiver condições conforme os editais de licitação e as regras estabelecidas pela União, mas nunca poderá ficar com qualquer um desses bens ou objetos de caráter cultural. Terá que entregá-los à União. A União vai fazer uma avaliação, e aí essa avaliação será feita por uma comissão entre membros da Marinha e membros do Ministério da Cultura, e nessa avaliação poderá se pagar até 40% do valor atribuído a todos os bens resgatados. Digo isso, e eu gostaria de enfatizar esse ponto, porque esse é o ponto que a gente vai chegar, que é criticado aí por várias pessoas ligadas à proteção do patrimônio cultural. Assim como o outro que eu já apontei de uma falta de distinção entre uma lei mais específica para patrimônio e outra para exploração de atividade. Uns entendem que aí há uma mistura daquilo que a gente chamaria de caça ao tesouro. Ou seja, uma atividade muitas vezes até amadorística, de algumas pessoas que mergulham, chegam lá em certos pontos do mar, e pegam os objetos, os bens que estão encontrados ali num naufrágio qualquer, levam para casa, levam para alguma instituição, para uma empresa, fazem o comércio dela, e muitas vezes não se tem clareza se é um bem cultural típico, ou se é simplesmente um bem de atividade comercial simples. Por isso que nos entendem que fazendo essa distinção de uma legislação mais completa, afastaria aqueles que estabelecem ou que executam atividades de caça ao tesouro, afastariam da tentativa de muitas vezes até de forma culposa, não dolosa, provocar a destruição de sítios arqueológicos, sem se dar conta da importância desses sítios. E aí às vezes tira um pedaço de uma embarcação, um objeto, um pedaço ali de ferro, etc., e que vai usar para decoração de uma casa ou alguma coisa, e está destruindo sem perceber um sítio arqueológico. Então muitos entendem que isso seria um ponto fundamental, essa distinção para levar as pessoas a se afastarem dessas atividades e ao mesmo tempo terem a consciência da importância desse patrimônio, tal qual ocorre no meio ambiente, que você percebe isso cada vez mais. Uma das medidas que a gente percebe cada vez mais eficazes de proteção ao meio ambiente não está mais somente ligada à questão de uma legislação forte ou de uma fiscalização forte, mas também está ligada à conscientização da população, dos vários problemas ambientais que nós temos e como podemos corrigi-los no dia a dia. Então é transportar essa ideia para a área do patrimônio cultural subaquático. Como as pessoas, tendo consciência, se conscientizando que existe um patrimônio cultural subaquático, principalmente mergulhadores, pessoas que trabalham com turismo, escolas de mergulhos, pessoas que trabalham em atividades náuticas, etc. Tendo uma difusão dessas questões de conhecimento, como as pessoas podem contribuir para a proteção. E isso só, de alguma forma, poderia se alcançar através de um instrumento em que houvesse uma legislação mais trabalhada, mais reforçada na área da proteção do patrimônio cultural subaquático, distinguindo das atividades de exploração e demolição. Sem contar, inclusive, questões penais e infrações que podem ocorrer, de forma desavisada, porque as pessoas não sabem da importância, muitas vezes, de que certos bens encontrados no fundo do mar ou de um rio pode ser um bem cultural de grande importância e que merece uma proteção. Agora, por último, voltando aqui a um ponto da convenção que eu gostaria de reforçar, porque eu falei de alguns aspectos da convenção e aí fui para a legislação brasileira para complementar, na verdade, a convenção relativa ao patrimônio subaquático. E aí eu retomo a convenção para falar da sua parte final, que é importante e chamar a atenção de todos. Mas, antes desse aspecto, eu gostaria, então, de responder a mais uma questão dos nossos telespectadores, que nós passamos, então, a ver aqui na tela, e o que a gente pode conversar a respeito. Quais são as medidas de proteção dos bens culturais subaquáticos no Brasil? Essa pergunta é extremamente importante, porque, tal qual as outras, ela vai revelar algumas deficiências que nós temos na legislação brasileira. Se nós ficarmos restritos à Lei nº 7.542, barra 86, nós vamos observar que as medidas de proteção são poucas. Na verdade, o máximo que se assegura é, eventualmente, que, sendo descoberto um bem cultural subaquático, de alguma forma, recai sobre ele um isolamento, estabelecido pelas autoridades competentes, permitindo, então, que se haja uma pesquisa a respeito e, dali, tentar conseguir os benefícios científicos, culturais, em torno dessa descoberta. Mas a nossa legislação não avança muito nesse aspecto. Precisamos de uma legislação mais específica sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático. E, aproveitando essa questão, ela é extremamente importante, porque também está ligada a um item que eu iria concluir para a nossa aula de hoje. O item é o seguinte, a Convenção da Unesco sobre a proteção do patrimônio cultural subaquático enumera algumas medidas de proteção, entre elas o seguinte, a proibição da pilhagem, a apreensão de bens do patrimônio recuperados em desrespeito à Convenção, a cooperação em troca de informações entre os países ou entre os interessados na proteção, a sensibilização ao público, a formação em arqueologia submarina como forma de trabalhar pessoas especializadas nesse ramo e proteger o patrimônio cultural, e a criação de serviços especializados no ramo. E, por fim, ela tem um anexo, que são as regras relativas às intervenções sobre o patrimônio cultural subaquático, que serve de base para a construção de uma legislação, inclusive no Brasil, mais robusta na proteção, cuja iniciativa vem trabalhando nesse sentido a senadora Ana Amélia, que apresentou um projeto no Senado alguns anos atrás sobre a regulação do patrimônio cultural subaquático. Bem, essas observações que eu tive que fazer por hoje, agradeço a atenção de todos e convido a todos também, os telespectadores, os interessados, a assistirem a nossa próxima aula sobre direito e patrimônio cultural. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site